bom dia pessoal do canal minério fp mais um dia de pesquisa agora com o marcílio é nóis na parada agora não é mau jango não né quero mostrar para vocês uma coisa aqui ó nós achamos interessante estamos aqui no baixão fazendo uma pesquisa e vocês vejam bem aqui ó tudo charco baixão de água e aqui nós viemos furando e que é um furando normalmente precisa de um balde para tirar a água né marcílio e aqui nós vamos ter que colocar água a fundura que tal em baixarência do sol não tem uma gota de água lá embaixo a fundura que tá aqui ó abrir uma prancheta aqui não tirando material aqui mas até agora não conseguimos passar o cascário para chegar no lagreza está continuando cascário e está totalmente seco galera seco 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 nós está preocupado até que não trouxemos balde mas aqui não precisa nem de balde não porque agora vamos ver como é que não vão conseguir furar esse cascário para poder chegar na lagreza e para não ver se pinta amarelo né porque até agora amarelo só mas ele ainda vai ele ainda vai mostrar a cara dele fica tranquilo uma hora dessa ele vai mostrar a cara dele nem que nós temos que baixar uma prancheta uns três metros aqui já que não dá água mesmo né negócio bem interessante eu não tinha visto ainda é abrir uma prancheta dentro de um baixão e dá seco desse jeito e eu não tinha visto não dá quase para entender né e aí é bem cabuloso e aí trem mostrou é a cara ou ainda não é e aí tá tá querendo vem tempinho de chuva O gás bonito Fazer um palmito Fazer um rec no palmito Então tá aí galera Mais tarde eu vou estar postando o canal Pra vocês verem Esse negócio aqui interessante Muito interessante O que nós achamos Porque tinha que dar ao menos um pouco Não é possível um trem desse Olha Só o cascaião é bruto É isso aí galera Até mais